Havendo número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Índia Armelal para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Está pegando o laço. Te espero, não tem problema. Calma, Marquinhos, olha o coração. Já vi que se saiu alguma coisa errada, não fui eu. Leis Paulo Coates. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão ocorrido na 13ª sessão extraordinária que, iniciada às 16 horas e 23 minutos e encerrada às 18 horas e 58 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador inscrito é a nobre deputada Índia Armelal que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, presidente. Primeiro, eu quero testar. Antes de começar a minha fala, eu quero colocar um áudio para que todos possam ouvir. Se não der, não tem problema. Vamos ver. Esse bando de covarde aqui, ó, é bandido também. E não é justiceiro. E fico enganando vocês, que são bandi burro, que não sabem entender que eles iam pegar um pobre sozinho. E não iam pegar o... Quero ver eles... Eu queria. Eu pagava para ver os playboys justiceiros pegando aquele bando que pegou o seu bechimol. Ah, eu queria ver. Eu queria ver. Eu pagava para ver. Eu sei que é horrível, parece coisa medieval. Mas não, a gente sabe como eles agem. Ai, vamos fazer igual em 2015. Ai, vamos lá, craco, povo da internet. Pega um sozinho. Pega o bando. Os bandidos andam em bando. Os bandidos andam aqui, ó. Em bando, bonitão, playboy. Cheirador de pó. Andam em bando. Cadê vocês? Que pegaram um só, sozinho. Que hoje deu a cara no Instituto Médico Legal e mostrou as costas do lado do lado. E... Eu não posso falar como é que eu me senti escutando esse vídeo, então eu vou falar assim, eu fiquei indignada, né? Se diz jornalista, assim como muitos, mas defendem em TV, canal aberto, vagabundo. Não sou contra a violência, não sou a favor da violência, não estou excitando isso, mas é o cidadão de bem, desesperado com o que está acontecendo, tentando reagir. O senhor que foi morto, que foi quase morto, né, que ele tomou um soco e podia ter morrido, ele estava simplesmente fazendo justiça com as próprias mãos ao defender uma cidadã de bem. Então, você tem que entender o seguinte, jornalista, o cidadão de bem está desesperado do que está acontecendo. E muitos estão tentando ver como eles podem ajudar. ao invés de você chamar pessoas que você não conhece de cheirador de pó, eu acho que você tinha que chamar vagabundo de vagabundo. Ainda fica torcendo para encontrar o bando. Se encontrar o bando e for para o mano a mano, eu garanto para você, meu anjo, que o vagabundo, ele vai ter o que merece. E eu não estou torcendo para isso. Só que depois de escutar uma fala dessa, você torcendo para que um cidadão de bem tome porrada de um vagabundo, só pode estar de sacanagem. E sabe o que é o pior? Deixa eu, eu trouxe até a imagem aqui. Se eu não sei, acho que você deve estar em Nárnia. Essa menina aqui se chama Kemele de 4 anos. Não sei se você está acompanhando. Ela foi estuprada, assassinada, encontrada no saco de ração em Nova Iguaçu. Essa menina aqui. Vou te mostrar o cara aí que você defende. Esse aqui é o vagabundo que foi pego rindo sendo preso. Rindo. Você conseguiu entender que o vagabundo, ele já não tem mais medo de porra nenhuma, porque sabe que os lacradores estão aí para defender. Aqui. A carinha do bonito. Deixa eu falar aqui quem esse cara é aqui. Vamos lá. Reinaldo Rocha, nascimento de 22 anos. Condenado em 2021 a 6 anos e 4 meses, estava cumprindo em regime semiaberto. Corrupção de menores, violência contra as mulheres da Zona Sul. E foi ele que assassinou a Kemele. estava preso? Não. Estava aí em regime semiaberto. E sabe o que é o desespero para todo mundo? O iduto. A gente estava em uma reunião agora, o deputado Caiado foi muito feliz quando ele falou o iduto de Natal no Novo. Que 40% dos vagabundos não voltam. Induto. Um cara que assassina, que... Ele não tem que... Ai, gente. Dá até uma gagueira, porque o que eu quero falar aqui, eu não posso, às vezes você sabe que eu posso. Induto para o cara sair e ver a luz do dia? Um cara desse aqui é prisão perpétua, no mínimo, direitos humanos. Para quem? Para um cara desse aqui? Tem alguém lá consolando o pai e a mãe? Deputado de esquerda, vereador de esquerda, está preocupado, seu gema está muito apertado, só pode estar... Não é possível, cara. Cara, e sabe o que eu fico puta? Ai, usei. Desculpa a palavra. Mas, cara, o meu marido, ele é policial penal, trabalhou em miolo. Os meus amigos são do core, do pop, policial tomando porrada todo dia, sendo assassinado. Eu não vejo direitos humanos, eu não vejo jornalistazinho, jornaleco, defendendo. Mas para defender vagabundo, chega até a ficar valente. Chega até a falar que paga para ver esse encontro para o cidadão de bem tomar porrada. Que mundo que a gente está vivendo? Não esqueça, pode estar em qualquer grau da pirâmide. Você pode ser assaltada, você pode ser roubada, você pode tomar um soco na cara de graça, como vem acontecendo com mulheres que não dão dinheiro para pedinte. Uma menina tomou um soco na cara. Vai ligar para quem, meu anjo? Para o Batman? Ou vai pedir para o cidadão de bem te defender? Aí ele vai lembrar, vai falar, não, me chamou de cheirador de pó. Então aqui fica meu repúdio. Essas pessoas que pensam assim, o cidadão de bem, ele não aguenta mais. Estávamos ontem num grupo de estudo liderado pelo general Pazuello, deputado federal, com Márcio Galberto, Rogério Amorim, tentando encontrar soluções para o Rio de Janeiro, que é um ponto fora da curva. Hoje estávamos numa audiência com o novo secretário da Comissão de Segurança Pública, tudo para tentar ver o que podemos fazer para enrijecer as leis, para fazer que o vagabundo pague como ele merece, mas deixe de receber lavagem cerebral. O vagabundo, ele não é vítima da sociedade. Vou mostrar mais uma vez. Cadê ele? Rindo. Porque ele sabe que nada vai acontecer com ele. Você já imaginou se fosse a sua filha que fosse achada no saco de ração? Você já imaginou qualquer coisa? cara, é de arrepiar e de ficar puta, porque a cada dia aumenta a violência. A cada dia, crianças estão sendo violentadas, esquartejadas, e eu só vejo pessoas falando, ai, o amor é lindo, ai, vamos cuidar, vamos levar para casa, porra. Leva para casa e cuida de um cara desse aqui, já que você, a ressocialização dá tudo certo, leva para casa. Eu tenho um pai e uma mãe hoje que eu tenho medo de ir no recreio, eu estava chegando com a viatura, o nosso vizinho foi assaltado com uma criança, a criança estava na motinha com ele com as mãos elétricas, o cara passou e assaltou, não quis nem saber se tinha uma criança ou não, imagina o cara reage, ele leva a criança, vocês tem ideia do mundo que a gente está vivendo, vocês estarem defendendo vagabundo? Então, aqui vai meu repúdio a essa apresentadora que quem já viu reconhece pela voz e todas as pessoas que defendem vagabundo. Eu, você, pela segurança, pelo cidadão de bem, não estou aqui para passar a mão e mal policial, não vou fazer isso, mas nós temos que nos unir, Rio de Janeiro está escapando pelas nossas mãos e não vai ter mais jeito. Então, pare, pare com essa hipocrisia que todo mundo merece segundo a chance, um estuprador, um assassino, um pedófilo, não merece não, ele tem que ficar numa prisão e nunca mais ver a luz do dia. Obrigada, presidente. Não havendo mais orador escrito, a presidência suspende a sessão até as 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão. o som, o som, Obrigado.